Vamos começar agora a nossa aula com o Aplicando da página 18. Temos a página 18 e a página 19 com 11 exercícios para a gente fazer. Podemos começar? Coloque lá o seu caderno aí do lado, para que a gente possa resolver aí todas as questões. Bom, ITEC diz lá, a ITEC é uma escola legal, hein? Uma escola onde você estuda de graça, tá? Mas tem que fazer uma prova para entrar, só entra os melhores, né? Muito bem. A Roda Gigante é um parque de diversões com 18 cadeiras igualmente espaçadas ao longo de uma circunferência. Quantas cadeiras tem? Do A ao... A ao R? Do A ao R. Perfeito! Ele disse que tem 18 cadeiras. Opisão! Se move-se... Bom, ao longo da sexta que eu verei isso. Se move-se cinco cestos de uma volta no sentido anti-horário. Anti-horário. Bom, o que que é cinco cestos? O que que é cinco cestos? É uma fração. Cinco cestos de quantas cadeiras, meus amores? Dezoito. Dezoito. Então a gente vai ter que calcular qual é esse número, para ver em que letra vai cair isso aí. Muito bem. Na figura, as letras A, B, C e chegando até o R, indicam as posições em que as cadeiras ficam. Cada vez que a Roda Gigante para... Com essa Roda Gigante parada, Bruna senta-se na cadeira que está na posição A. Olha lá, a Bruna sentou na cadeira na posição A. Posição embaixo da Roda Gigante. Claro, onde abre lá a portinha, ela entra para a Roda Gigante voltar a funcionar. A Roda Gigante move-se cinco cestos de uma volta e para novamente. Gente, nesse momento, a letra relativa, a posição que a Roda ocupa por Bruna é... O que eu tenho que fazer, galera? Calma, fala cada um de cada vez, senão eu não consigo escutar. O que eu tenho que fazer? Simples. Boleza. Faço o primeiro exercício. Cinco cestos de quanto? De dezoito. De dezoito. Show de bola. Como que eu faço isso? Dezoito dividido por quanto? Dezoito dividido por seis. Dezoito dividido por cinco. Quanto é que dá dezoito dividido por seis? Três. Três. Menos dezoito. Zero. Dezoito. Três. Agora eu vou pegar esse três e vou fazer o quê? Multiplicar por cinco. Multiplicar por cinco, que está aqui em cima. Então, olha, que eu divido sempre pelo número de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, cinco vezes três vai dar quanto? Quinze. 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 Show de bola. Começando do A. Soma. Quinze. Que letra que vai dar? Conta o A, tá? A, um, B, dois, C, três, conta quinze. Que letra que vai dar? R? Não. T, T, A, T. T, 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 T quatro mulheres a mais que homens. E é constituída por treze homens casados e treze mulheres solteiras. Muito bem. Letra A. Complete a tabela abaixo com as informações que estão faltando. Bom, presta atenção. Quais são os dados que tem a sua tabela, por favor? Que tem treze casados e homens. Treze homens casados, treze mulheres solteiras. E mulher de trinta, é isso? O total do total é trinta. O total, o total lá embaixo é trinta. Muito bem. Bom, vamos interpretar esse cara? Vamos lá. Ele disse o seguinte, vamos lá. A turma tem quatro mulheres a mais que homens. Então eu tenho que entender que tem quatro mulheres a mais que os homens. Beleza? Show de bola. E que é constituída por treze homens casados. Quantos homens tem? A gente ainda... Ele deu. São quantos homens? Treze casados. O total do total vai ficar quinze, vai estar trinta. Espera, calma aí. Agora, eu tenho treze casados. Quantos solteiros tem? Treze mulheres. Não. Ah, homens. Não tem um. Quantos? Zero. Zero. Perfeito, Júlia. Não tem nem homem solteiro. Tem treze homens casados. Então lá no solteiro, na linha dos homens, você vai colocar que número? Zero. Zero. Quantos homens tem no total? Treze. Treze. Agora, Almeida, meu gato, o que o exercício disse? Que tem quatro mulheres a mais que o número de homens. Quantos homens tem? Treze. Treze. Quantas mulheres tem? Dezessete. Perfeito, Almeida. Dezessete. Por quê? Porque o exercício falou que a gente tem quatro mulheres a mais em quantidade dos homens. Então lá na linha das mulheres, no total, você vai colocar dezessete. E a soma de treze mais dezessete tem que dar quanto? Tem que ter o número que falta é quatro para dar dezessete. Calma. Entende o que o professor está perguntando. Eu estou na última coluna. Você tem treze homens, dezessete mulheres. Quanto os homens e mulheres tem? Quantos homens e mulheres tem? Tem? Trinta. Homens e mulheres. Não, tem trinta. Trinta. Homens e homens casados. Vamos fazer a tabela e tá. Eu tenho aqui. Um, dois, três, três, quatro, quatro. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho total. Bom, aqui eu tenho homens e mulheres. Tem treze caras que são homens casados. Solteiro. Dezessete mulheres. Tem que ter treze homens. Só que o exercício disse que eu tenho quatro mulheres a mais do que homens. Homens são treze. Com mais quatro mulheres, vai dar dezessete. Qual é o total? Tem que dar trinta. Beleza? Vai ter que dar dezessete aqui no papel. Ela disse sete. Agora, vamos pensar o seguinte. Quantas mulheres solteiras o exercício deu? Tem treze. Tá dado o exercício. Zero mais treze? Treze. Eu consigo achar quantas mulheres casadas? Por quê? Aqui tem quatro, dezessete. O que é dezessete? Mais treze, dá trinta. Se você já tem treze aqui pra dar dezessete, tá faltando quanto? Você tem dezessete ao total. Você já tem quatro. Tá faltando quatro. Então, quantas mulheres são casadas? Quatro. Quatro. Quantas mulheres são solteiras? Treze. Gol de bola. Preenchemos a nossa tabela. Agora, olha a letra B. Mais fácil ainda. Almeida, qual é a fração que representa o número de mulheres em relação ao total de pessoas? Gente, presta atenção em mim. Quantas pessoas tem no total? Trinta. Trinta. Quantas dessas, Almeida, são mulheres? Não importa se é casada ou solteira. Qual é o total de mulheres? Trinta. Dezessete. Então, qual é a fração, Almeida? Sete. Sete sobre dez? Dez? Total de pessoas. Ah, dezessete sobre trinta. Claro. Show de bola, gatinho. É isso aí. Agora, olha a letra C. Qual é a fração que representa o número de casados em relação ao total? Total de pessoas do grupo. Bom, letra C. Dezessete sobre trinta. Então, ó, casados. É feito. Dezessete sobre trinta. Professor, deu a mesma coisa. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Show de bola. Dezessete sobre trinta. Agora, ele faz uma outra pergunta lá. E a de solteiros? Qual é a fração que é de solteiros? Bom, eu sei que tem trinta no final. Dezessete sobre trinta. Perfeito, molecão. É isso aí, Almeida. Show de bola. Então, na letra C, ele pediu duas frações. A quantidade de casados. Casados são dezessete. Sobre o total, que é trinta. E depois ele pediu. E os de solteiros? Solteiros são treze. Treze sobre o total, que é trinta. Beleza? Show de bola. Muito bem. Bom, terceira questão. O Benep diz lá. A figura mostra um quadro, um quadrado, dividido em dezesseis quadradinhos. Iguais. Muito bem. Eu quero saber a área em preto que corresponde à fração da área do quadrado. Gente, presta atenção em mim. Você entendeu a pergunta? Você entendeu a pergunta? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, vamos lá. Primeira coisa, Julia, é a pergunta. Eu quero saber a fração que representa os pretos em relação ao total. Fechou? Primeira coisa, minha princesa. Quantos quadradinhos tem a figura? Só toma cuidado com uma coisa. Repara que tem quadradinho que é cortado. Mas ele é um quadrado também. Tudo bem? Conta quantos quadradinhos tem. Dezesseis. Quantos? Dezesseis. Dezesseis. Agora, olha a dificuldade do meu exercício. Presta atenção. Quantos quadradinhos está dividido no meio? Opa! Então, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou? Conta pra mim uma coisa, por favor. Esse quadradinho não está pintado pela metade? Sim? Sim. Esse quadradinho também não está pintado pela metade? Sim. Se eu pegar esse treco pela metade e pintar esse inteiro, se eu somei os dois, quantos quadradinhos deu? Vamos lá. Vou continuar. Bom, primeiro quadrado, ele está pela metade. Você entende que ele está pintado pela metade? Uhum. Sim. O segundo está pintado pela metade também? Sim. Se eu pegar metade mais metade, o que que dá pra fazer? Forma um. Forma um. Quantos quadrados forma metade com metade? Forma um. Muito bem. Vamos fazer isso aqui de novo. Metade com metade. Somou os dois. Vai fazer quantos quadrados? Somou metade mais metade. Vai fazer quantos quadrados pintados? Um. Um. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Pintado, pintado. Somando os dois, dá um. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pintado, pintado. Somando, dá um. Quantos quadrados inteiros pintados eu tenho? Quatro. Quatro. Aumenta. Você disse pra mim que tinha quantos quadradinhos, filho? Vinte e seis. Beleza. Essa é a resposta. Quatro por dezesseis. Qual é a letra que vai dar? Um sobre dezesseis. É o único que... Professor, não tem quatro sobre dezesseis. Sabe por que aqui não tem? Porque a resposta, ele colocou a fração equivalente. Olha pra mim. Quatro e dezesseis. Então, dividir aqui por quatro. Quatro dividido por quatro dá quanto? Dá um. Dá um. Um sobre oito. Um sobre oito. Um sobre oito. Não. Dezesseis. Ah, não. Quatro. Um quarto. Tem um quarto aí na resposta? Sim. Alternativa? C. Estou de bola. Tá vendo? É assim que a gente pensa. Metade do quadradinho não é ele inteiro. É só metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar metade. Metade vai dar um quadradinho. De oito quadrados pintados pela metade, eu fornei quatro pintados total. Sobre os dezesseis, que é o total quatro sobre dezesseis. Professor, mas não tem essa resposta. Tem um sobre dezesseis. Ou, só, não tem essa resposta. É claro que não tem. Porque ele já te ensinou lá atrás a fazer frações equivalentes. Ou seja, ele já te ensinou a simplificar. Simplifiquei em cima por quatro. Simplifiquei embaixo por quatro. Deu um quarto. Por isso que a alternativa é a letra C. Beleza? Show? Muito bom. Quarta questão, bora lá? Diz lá. A figura ao lado representa um tambor de tinta. Reservada para a pintura de uma determinada atração no parque de diversões. Sabendo que já foram colocados 48 litros de tinta. E já estão ocupados seis oitavos do tambor. Responda o que se pede. Quantos litros de tinta cabem em um oitavo desse tambor? Bom, vamos lá? Vamos pensar? Quantos litros de tinta cabem no tambor? Quarenta? Não. Não. Sim. Quarenta e oito? Quarenta e oito. Muito bem, minha princesa. Na letra A, ele quer saber quanto que é um oitavo. Então, olha para mim. Um oitavo de quanto? Total? Oito. Quarenta e oito. O que eu vou fazer? Dividir pelo de baixo o resultado. Multiplicar pelo de cima. Quarenta e oito dividido por oito dá quanto? Seis. Seis. Vai dar seis. Aqui vai dar zero. Muito bem. Agora, a gente vai fazer agora, pegar o seis vezes um. Seis vezes um vai ser igual a seis. Então, quantos litros equivale a um oitavo? Seis litros. Muito bem. Seis litros. Óbvio. Agora, presta atenção. Então, quantos litros de tinta ainda são necessários para encher o tambor por completo? Bom, eu tenho aqui seis oitavos de quantos? Quarenta e dois litros. Quarenta e dois litros. Vamos fazer? Olha lá. Quarenta e dois litros. Bom, muito bem. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho lá. Calma aí. Eu tenho... Bom, quantos litros de tinta são necessários para encher o tambor por completo? Bom, quanto que ele está lá em cima? Ele tem quarenta e oito litros. Quarenta e oito litros ocupado, tal, tal, ocupando seis oitavos do tambor. Responda o que se pede. Então, o que a gente tem que fazer aí agora? Bom, vamos pensar. Eu tenho um oitavo que deu quantos litros? Um oitavo? Um oitavo. Dez litros. Dez litros. Seis. Seis litros. Quanto é que vai dar oito oitavos? É para dar ele inteiro.